Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cabeleira da Lube, será que ele é? Será que ele é a nossa nova? Será que ele é o sol? Será que ele é o campeonato? Eu digo que eu sei que ele é A gente não sei que ele é, mas eu sei que ele é Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é a nossa nova? Será que ele é o sol? Será que ele é o campeonato? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? 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 Tá bacana, tava atinxa, quente com a mim, laborei na matrita De você ficar bacana, Gar Magazine De que se com a Basana Basana Lisa De você ficar bacana, Gar Magazine De que se com a de Santa Basana Lisa De que se com a Basana Basana Lisa De que se progrégio Contala, oh, oh, oh Madonna, oh, oh, oh Madonna, oh, oh, oh Madonna, oh, oh, oh Acabecido de peitos no Sahara Que só um cav persistento de boa dina do Zafara A lá la ô, ô ô ô ô ô, tá ficando Pelo amor, ó ô ô ô, tá ficando Se você aí, fica noektor aí, fica noektor aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Ei, você aí, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu não falo Ei, ei, você é aí, me dá o cheiro aí, me dá o cheiro aí Ei, você é aí, me dá o cheiro aí, me dá o cheiro aí Caçata não é nada nada, na nada não é água não Caçata vem do ar aqui, e a voz vem do rio verão Você pensa que caçata é água, caçata não é água não Caçata vem do ar aqui, e a voz vem do rio verão Você pensa que caçata é água, não é água não Caçata vem do ar aqui, e a voz vem do rio verão Porra que me falta a gravidade, a voz, a voz, a voz, a voz, a voz, a voz Pode me faltar amor, e isso não faz falta não Eu não sei pra caçata é água, já ganhou de água não Caçata vem do ar aqui, e a voz vem do rio verão Ei, ei, ei bananão! BANDA BRÃO! BANDA BRÃO! BANDA BRÃO! É o BANDA BRÃO! Hoje no MET!